Hoje estou aqui na barragem de Mãe d'água onde eu vim mostrar pra vocês como é que está aqui Veja só nessa imagem a seguir Se inscreva no canal Nas imagens que aqui a barragem está tomando água graças a Deus Já mostra um bom volume aqui Só que infelizmente é só o descuido como se encontra aqui a barragem Infelizmente ao chegar aqui encontra dessa maneira aqui Abandonado praticamente A gente fica feliz por conta da água Que a barragem está tomando um bom volume de água Mas ao chegar para visitar Está assim Está de abadono Foi isso aí galera Quem gostou desse vídeo Dá aquele like, compartilha, inscreve no canal Fique com Deus e até o próximo vídeo Tchau, tchau